Olha, quem precisa de poda ou retirada de árvore, pode pedir esse serviço para a Prefeitura. Não vai fazer por conta própria, tá? Tem que solicitar pela Prefeitura. Só que agora essa solicitação pode ser feita direto pelo site, pela internet, de uma forma bem prática e bem simples, né? Michelle Rosa vem ao vivo para trazer essa prestação de serviço para a gente, Michelle. É isso mesmo, Manu. Isso porque, normalmente, né, os pedidos teriam que ser feitos pessoalmente. Aqui na AMA ou, se não, em algum ponto de atendimento do Atende Fácil. Só que agora, justamente para facilitar, para agilizar esse processo, ele pode ser feito de forma digital. E é por isso que eu vou conversar com a Alessandra de Castro, que é gerente de arborização urbana. E ela vai explicar como que é esse procedimento. Entra no site da Prefeitura e o que é que faz? Conta pra mim. Bom dia. Entra no site da Prefeitura, vai no portal do contribuinte, aí ele vai lá, escolhe processo digital. Ele vai clicar no processo digital e vai seguir o passo a passo que está lá. É muito simples e rápido. Agora, os documentos pessoais, ele tem que tirar foto ou já tem que ter digitalizado? Ele vai digitalizar e já vai incluir lá. E a taxa vai ser gerada ali na hora também para ele. Assim que a taxa baixar, já cai para nós aqui. A gente vai concluir o processo e já vai para a Comurgo para efetuar a poda ou a estipação da árvore, o corte. Agora, quando a gente faz esse pedido, essa solicitação ali no site, ele passa por uma análise e os técnicos da AMA vão analisar? Como é que vai ser feito? Sim, os técnicos da AMA vão analisar. Os analistas vão até a árvore e vão analisar se ela está doente, se ela está saudável, se é só uma poda ou é um corte. Quem faz essa análise são os analistas da AMA. Agora, vocês recebem muitos pedidos da forma antiga, né? No método tradicional, que é vindo, as pessoas vindo aqui até na AMA ou na Atende Fácil, vocês costumam receber muitos pedidos? Sim, média 300, 305 pedidos mensal. É muito. Agora, a expectativa é que aumente os pedidos aí por ser online? Não, acho que vai continuar mais ou menos do mesmo jeito. Vai facilitar a vida de quem precisa? De todo mundo, tanto dos técnicos quanto do usuário, do contribuinte. Vai facilitar muito, ele não vai precisar deslocar, precisar vir aqui, não atende fácil, é rapidinho, ele pode fazer da casa dele, tranquilo, pelo celular, vai fazer. Oi, Manu, você tem alguma pergunta para a Alessandra? Eu tenho, porque eu tenho certeza que muita gente, né, que vai e tem que pedir pelo telefone e tudo, quer saber qual que é a previsão para ir lá, para fazer essa análise, enfim, fazer a poda. Eu sei que a solicitação vai ser rapidinho pela internet, mas e o tempo do serviço? Alessandra, a Manuela quer saber o tempo de serviço, porque uma coisa é eu entrar ali na internet e fazer a minha solicitação, isso é rápido. Mas e o tempo até ser concluído, até esses técnicos irem até o local, fazer a análise, então o processo ser liberado para fazer a corta ou a poda? Nós estamos gastando, em média, de 30 a 60 dias que nós estamos pedindo para o contribuinte, mas eles estão saindo, em média, 15 dias da AMA já vai para a Comurgue. Porque a nossa parte aqui é só fazer a análise. Quem faz a poda e a estipação é a Comurgue. O pessoal tem que entender, aqui ele não demora, ele vai para a Comurgue, aí a Comurgue vai fazer essa poda ou a estipação. Aqui, então, a parte da AMA, que é essa análise do local, vocês garantem que é rápido? É rápido, não demora não, é bem rápido. Ok, Manu. Bom, então é isso, é só entrar no site goiania.gov.br, já tem os seus documentos pessoais, todos digitalizados e também o endereço de onde você quer que seja feita essa poda. É importante colocar o endereço certinho sempre, né, Alessandra, justamente para que os agentes aqui da AMA possam ir até o local e fazer essa análise. Bom, como a Alessandra disse, demora de 60 a mais ou menos 60 dias, mas tem sido feito um pouco mais rápido, Manu. Obrigada, Michelle. Que bom, né? Tem que ser rápido, gente. Período de chuva vai começar daqui a um mês, a gente espera. Então, se você tem uma árvore que você acha que pode estar condenada aí, já solicita logo, que aí entra nesse prazo de 30 a 60, mas ela diz que uns 15 dias, aí passa para a Comurgue, para a Comurgue poder fazer essa poda ou a retirada da árvore. Obrigada mais uma vez, Michelle, pela participação aqui conosco.